Olá, gente! Tudo bem? Professor Thiago aqui para mais uma aula de matemática. Vamos aqui resolver numa playlist com alguns exercícios envolvendo equações fracionárias. Isso daqui pode ajudar na hora que você estiver estudando para a sua prova ou aprendendo esse conteúdo. Certo? Antes de mais nada, vai deixando seu like, compartilhe com seus amigos. Não esqueça de se inscrever nesse canal e ajude a divulgar esse trabalho que está sendo feito. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Se você se interessar por alguma das nossas turmas, entre em contato. Se souber de alguém que queira trabalhar com alguma dessas turmas aqui, né? Tipo, de estudar com a gente, entre em contato também. Eu mando o contato aí para a pessoa que vai ser de boa. Eu vou fazer o possível para esclarecer todas as dúvidas de como os cursos por videochamada acontecem. Equações fracionárias, aqueles passos que a gente já vem fazendo aí, né? Pegando o nosso material com... O nosso material com MMC. Temos alguns passos aqui que a gente vai fazer de boa. Vamos só botar para resolver aqui as questões. Vamos tirar a MMC entre os nossos denominadores. 3, 1, 15, 5. Fazer aqui a nossa fatoração. Vamos pegar aqui, acho que nem precisaria de uma linha desse tamanho, mas esse é o nosso primeiro passo, né? Vou pegar aqui. Netinha. Primeiro número primo que dá para dividir aqui é o 3. 3 dividido por 3, 1. 1 já fechou a conta. Repete. 15 dividido por 3 vai dar 5. 5 não dá. Repete, ficaria esse daqui. Ainda dá por 3? Não, vamos por 5 agora, que é o próximo número primo. 1 fechou a conta também. 5 dividido por 5, 1. 5 dividido por 5, 1. Pronto. 5 vezes 3, 15. Esse cara é nosso MMC. O que é que o nosso MMC vai... Qual vai ser o papel desse nosso MMC? Ele vai ser o nosso novo denominador comum aqui no nosso cálculo fracionário. Agora, a gente faz o nosso próximo processo. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 15 dividido por 3, 5. 5 vezes x, 5x. Tranquilo. 15 dividido por 1, 15. 15 vezes x vai dar 15x. Ok também. 15 dividido por 15, 1. Menos 1 vezes 8 é como vai ficar essa nossa conta. Esse negativo é da própria conta, ele continua. E agora, 15 dividido por 5, 3. 3 vezes 6 vai dar 18. Pronto. Próximo passo aqui é cortar os denominadores. Depois a gente explica o porquê que isso acontece. 5x mais 15x. Isso daqui vai dar 20x. Esse daqui vai ficar 8 negativo. E aqui vamos ter 18. Vamos passar o 8 aqui para o outro lado. Vai ficar 20x igual a 18 mais 8. Vamos ter aqui 20x é igual a 18 mais 8, vai dar 26. Vamos passar os 20 que está multiplicando esse x para o outro lado, dividindo. Vai ficar assim, 26 dividido por 20. E agora a gente vai pegar e fazer a nossa simplificação. A gente vai fazer a simplificação de uma outra coloração aqui. Pronto. Dá para simplificar por 2 esses valores aqui. Assim sendo, o x é igual a 26 dividido por 2, 13. 20 dividido por 2, 10. Você pode deixar a conta desse jeito. Ou se você quiser, você pode transformar para número decimal. Seriam esses dois resultados aqui. Que iriam satisfazer nossa conta. Certo, gente? Espero que você tenha... Posso pegar essa questão e treinar, cara. E tipo assim, conforme eu... Quanto mais você treinar, mais você vai aprender. Mais você vai entender esse padrão de comportamento. De divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Continue acompanhando aí nossas próximas videoaulas. É isso. Qualquer coisa, se souber de alguém que gostaria de participar de um dos nossos cursos, pede para a pessoa entrar em contato. Que a gente vai ter o maior prazer de explicar como é que isso acontece. Tá bom? Tchau.